Hey, você conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem o intuito mostrar a cultura nerd geek, como ela é deliciosa. Veja aqui tudo o que te interessa, com conteúdos de games, filmes, cosplayers, livros e séries. E com gameplays de vários consoles. Venha conhecer a Nerdlicious! Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Venha pra Nerdlicious você também! Esse jogo é um jogo demo, tá? Quero agradecer também o Alfabeto e o Shina por me darem a oportunidade de poder fazer esses vídeos. Então, Daimere aí, Sandcastle, né? 1994. Então, um joguinho aí. Vamos ver como que é. Vamos ver o que dá pra gente fazer nesse jogo, né? Aparentemente parece ser um jogo bem bom, né? Mas como tá na preview, como é um demo ainda, pode acontecer alguns erros, né? Algumas coisinhas aí. Vamos ver aí o que vai acontecer. Na tela aí pra você já tem, né? Então, um clima meio sombrio aí, né? Então, vamos clicar aqui. Vamos ver. Bom, vamos lá. Tem que continuar porque eu já comecei esse jogo, né? Já dei uma começada já. Vamos aqui nas opções, né? O que que eu tenho? Linguagem. Bom, por enquanto só em inglês. Dá pra colocar, então... Legenda, né? Beleza. Retornar o botão direito. Gráfico. Tá tudo no ultra. Beleza, não vou mudar. Áudio. Vou dar uma diminuidinha só aqui nos áudios. Espero que não diminua muito para vocês aí. Vou dar uma montadinha aqui. Bom, acho que pra mim tá bom. É... Display. Então, resolução. Naí eu tô com... Tô com bordas. Vou deixar full screen. Beleza. Full screen tá aplicado. Confirmar, né? Yes. Não sei como ficou aí pra vocês. Parece que tá alugado aqui. Pera aí, deixa eu ver como que vai ficar, né? Confirmar. Back. Nossa, tá estranho isso. Bom, confirmado. Não sei como que ficou aí, mas parece que ficou meio esquisito. Deixa eu voltar na câmera. Voltar nessa aqui. Eu acho que tava melhor pra ver. Né? Confirmar. Beleza. Vou deixar assim mesmo. Né? Eu acho que pelo menos pra gravação tá melhor. Tô vendo aqui do ladinho. Vou deixar assim mesmo, tá? Vou voltar aqui. Câmera não vou mudar nada. Né? Dá pra deixar no default. Mas, bora voltar aqui. Bom, então dá pra continuar. New game. Vou começar o novo jogo, né? Dá pra zeload. Olha o que que é esse extra aqui. Aparentemente não tem nada nesse extra. É isso? Não tem nada. Créditos. Ainda também não tem nada. Beleza. Vamos lá pro novo jogo. Então aqui é pra ver a visibilidade, né? Tem que deixar quase invisível, né? Acho que tá bom assim mesmo. Confirmar. Alguns avisos aí. E aí? É, pra quem quiser ler. Continuar. E já começa na gameplay aí, né? Tem que ensinar aí. Nervosa acontecendo aí nesse jogo. Vamos ver como vai ser. Caramba. Esses opções estão em todo lugar. Eu tenho que correr e encontrar o Foster. Tá, então. Pra mexer pros lados. Mouse. WSD. Então. Para absorver, né? F. Pra fazer as ações. Acho que aí já dá pra... Ixi, já tem um sangue aqui do lado. Que isso? Já tô machucada. Ótimo, né? Ótimo, né? Então, com o Shift ele corre. Beleza. Um. Shotgun. Dois. Machine Gun. Três. O que que era? Não sei o que que é isso aqui. O que é isso? Ah, é tipo um... O que é o nome disso? Um... Esqueci o nome. É... Pra rastrear as coisas, né? Quatro é lanterna. Cinco não tem nada. Beleza. Então, eu já vou andar... Com a Machine Gun aqui. Não é na mão. O cara morto aqui. Não sei pra vocês aí, mas... Pra mim tá meio... Esquisita. A iluminação aqui, né? Tá. Inventário. Documentos. 11 de março de 1994. 230. Tá. Escritório Executivo da Casa Branca. Não tem nada de import... Ah, tem mais coisas aqui. Next de... Ardes Executivas. Resletar e evacuar. Beleza. Beleza. Bom... Tem outra... Ah, não. Esse aqui é a mesma, né? E esse? Marines... Tecnologia de suporte... Espeonagem e infiltração... Eletrônica... Eletrônica... Engenharia e eletrônica... Telecomunicações e informática... Combate tático... Hand-to-hand combat... Man-a-mano, né? Tá. Eu tenho os equipamentos aqui que eu tenho. Sub-Machine Gun... Shotgun... Shotgun... Beleza... Tá, isso eu acho que é o que eu tenho, né? Eu tenho aqui o que eu tenho. Tá, pra voltar... Tem uns botões esquisitos, viu? Botão direito pra voltar... Ok, vamos ter uma olhada. É... Hold the scan... Hold... Tá, pra segurar o braço... Pra já que eu piscando, tá? Beleza. Três... O... Scroll, então, é pra analisar a área, né? Então... Segurar aqui... E esse... Beleza... Aparentemente... Fiz alguma coisa, né? Tá, eu tenho acesso ao hard drive aqui, então. Vambora, ali. Tá. Nada de muito importante... Vamos acelir, né? Deixa eu ver... Não acho legal, né? Porque deve ficar esquisito isso... Bom... Um... Shotgun, então... Beleza, peguei... Munição de short, né? MPG-510... Machine gun, tá? Beleza. R-Reload. Beleza... Deixa eu ver o reload aqui... Que eu tô voltando, né? Se, deixa eu ver... Faut... Tog international... 승ks... Fez... Verso. Zezo... Acho assim... Fale... фф... Tinho... Tirei Tiretronic charger Eu vou jogar onze. . . . Da vou cool em geral, cara. Então é... Aqui. . . Dá pra passar por aqui. Tem que ir apagando os negócios de gelo. Será que isso aqui é infinito? Eu vou congelar também. Os... Os caras estavam com... Ah, ele vai congelando. Aqui é infinito, né? Mas... Ele carrega. Vamos pra cá pra ver o que tem. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui, né? Tá, então eu consigo aqui com o botão direito, no caso, né? Botão... Eu tenho que apertar Q. Se não me engano... Já tá ali. É, botão direito... E atira, beleza? E atira com espaço, né? Se eu não me engano. Não estou enganado a isso. Vamos apagar o restante. Já deu uma carregadinha. Vamos apagar pra ver se não aparece. É, tem que me apagar. E aí... É... Um muro... Um muro... Um muro... Um muro... Um muro... O que é isso? Vou pra lá ainda... Será que eu tenho que apagar esse debaixo? Tem algum selo... Tá aqui... Beleza, apaga... Opa, tem algo aqui... Posso pegar? Posso pegar... Tá aí... Beleza... Bom, apaguei tudo que tava por aqui, né? Vamos ver o que tem pra cá... Então... Provavelmente um dito, né? Vou só ver uma coisinha aqui... Tá tudo certo... Bora continuar... Beleza... É só? Vamos ver o quão difícil você está aqui... Não, não é... Não, não é... Ih, morri... Ih, morri... Vou ter que apagar tudo de novo... Não, não é... Não, não é... Não confundi com os botões aqui... Vocês vão ser meio diferentes lá... Tá, beleza... É, voltou tudo, né? É, voltou tudo, né? Voltei com os botões aqui... Vamos fazer lá... Tá, a gente já viu que a gente tem que ir pra cá, né? Eu sou mais esperto... É, voltou tudo... Tá... Ele carrega, né? Ah! Falta! Eu acho que esse de dentro aqui eu não preciso fazer isso aqui, mas acho que não faz sentido. Então eu vou passar por aí. Agora eu acabo fazendo tudo, né? Acho que não é uma necessidade. Tem que tomar cuidado então que vem dois daqui. Já vou jogar um zero aqui. Vamos ver se como difícil você é quando eu freio seu ass. F***ing elf! Son of a b****! Damn it! É isso! Ok! Ué, mostra difícil aqui em... Será que eu teria que acertar nesse vermelho? Matar o azul... Acertar nesse vermelho... Que azul aparentemente morre pela missão, né? É alguma coisa. Agora. Que aquele outro lá? A mecânica é meio que Resident Evil, isso aqui, né? Mais ou menos a mesma mecânica do Resident Evil, aí, de examinar, então, as coisas... Bom, não precisa ficar apertando o Shift, é só apertar uma vez que ele já corre, né? Já é... Aqui não tem nada... Aí, quando você para de correr, ele para de fato, né? Vou apertar de novo. Vou apertar de novo. O que é isso? Eu já sei que eu vou ter um problema aqui na frente. Eu já sei que vão vir dois então. Falei. 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 É... Já tá cansado de ver, né? É meio complicado, né? Ó, tá ligado aí. É, ó. É, ó. É, ó. Beleza. Eu não sei se tem que congelar esse cara aí. Tá? Vou atirar de alguma forma, né? Vamos ver se a sorte que não tá carregada, né? Carregado. É, ó. 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 Nossa, é muito difícil esse negócio. Eu acho que aquele outro tem que congelar, de fato. É vermelho lá. E o azul acho que dá pra ir de boa. É, ó. 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 E eu acho que missão no dia em casa do que eu gosto aqui. Eu acho que... a... a Maguilan acho que é melhor. Deixa eu pegar ela aqui. Eu acho que é melhor do que a outra. Esperar a outra. We'll see how tough you are when I freeze your ass. Ah não! Ah não! Ficou! Ah não! Ficou! 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 Ah, que desueira que eu não consegui passar dessa parte cara Ficou! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o quão difícil você é quando eu frio o seu ass. Vamos lá. 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 Vamos dar aquele negócio lá, né? Será que eu tenho que se caminhar alguma coisa aqui? Tá. Display. Alfa temperatura. Para os combustíveis. É lógico que eu tenho que resfriar. Eu tenho que resfriar onde tem combustível. Estão com combustíveis. Estou com combustíveis. Estou com combustível. Eu tenho que... Eu tenho que... Será que são esses pontos aqui que estão... Vou voltar aqui... Vou tentar apagar... Eu tenho que ir por lá atrás também... Bom... Continua apitando o negócio... Então eu acho que não era isso... O que a gente tem que fazer, né? Bom... Vamos... Vou sair daqui pra cá... Aham... Aham... Se ativar... Aham... Não é nada... Aham... Tá... Estou falando que é um display, né? A3... A3... Será que eu tenho que ir a... A3... Será que eu tenho que ir a... Aparentemente é o que está com mais... Maior temperatura, né? Só tem que poder pegar fogo lá em cima... Nossa... Tá pegando fogo no negócio... Não... Mas não consigo fazer nada... Não consigo apagar aquele lá de cima... Espero que não apareça nenhum zumbi mais aqui, né? Que chato... Espero que não tenha respawn, né? De... Não... Pode acontecer, né? Tá... Tá aqui... Dá pra voltar... Dá pra jogar ali... Vamos voltar lá para ver o que é vazio. Vamos subir aqui. Vamos subir. Vamos botar por aí. Aparentemente, o que tem aqui? Está meio escuro. Não sei se para vocês está parecendo escuro, mas está meio escuro. Estranho. Não dá para ver nada. Aqui não dá para apertar. Aqui também não. O escutador também não. Será que eu tenho que escanear ali? Escanear. O escutador também não. Será que eu tenho que escanear ali? Será que tem que escanear? Aqui. Aqui. Até que a luz aqui me mostra onde eu tenho que ir, né? É de aqui. Tô mostrando. Aqui não tem nada. Não? Estão todos trancados. Estão todos trancados. Cairo. Eu tenho que desativar, então. Eu tenho que desativar, então eu tenho que desativar. Eu tenho que desativar, então eu tenho que desativar. Eu tenho que desativar, então eu tenho que desativar. Eu tenho que desativar, então eu tenho que desativar. 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 Então eu tenho que desativar. É algo aqui. Tá, é algo aqui. Tá, tá com um negócio de cheio. Tá, ele tá com um... Warn for the full pipe. Tá, aqui é só um display, né? Ele não faz nada. Deixa eu ver se faz alguma coisa aqui. Não. Tá, não dá pra fazer nada. Tá gastando munição aqui, né? Sinceramente, não sei o que tem que fazer aqui, não. Esse não é um negócio de cheio, né? Eu tinha que pegar esse negócio aqui. Quem? Lava, tá com... É um... É legal. O que é isso? O que é que ele vem fazendo? É difícil. Tá trancado. A gente vai ativar a segurança. Tá trancado. E aí? Como que desativa, né? É isso que é o problema. Aqui só tem pra voltar. Aqui é o motão. Vamos ver se tem alguma coisa que eu consiga ver aqui. Tem um kit médico. Deixa eu ver os documentos aqui. Tem um scanner. Tá, eu tenho acesso aqui. Deixa eu ver. Tá, tem de onde foi, né? Deixa eu mostrar a foto. Tá, não tá dizendo nada de importante aí pra isso. argente e ver, barulhestra Ah, . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí A galera Sinceramente não sei o que tem que fazer aqui Ou eu não li Coisa suficiente Mas aparentemente ele não me dá nada Até a hora E aí Depois vai pegar este procedimento 3 E aí E aí E aí E aí Aqui... 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 Eu posso pegar... Nada... Nada... Não é possível que você jogue aqui... Tá... Aquelas marcas ali de cima devem ser... Aparentemente, né... Onde estão esses tanques... Mas como é que eu chego nesses tanques? Deixa eu ver se eu consigo entender isso... Que assim... Eu acho que são esses tanques aqui... Né... Agora eu tenho que destruir... Vou avançar na munição... Não tem que destruir... Não tem que destruir... Não tem que destruir... Tem umas minhas aqui... Tem algo aqui... Eu acho que são esses tanques, né... Que tem que fazer alguma coisa nisso... Será que são esses painéis... Aparentemente, não tem nada nesses painéis... Opa... Ai... Viu lá... Tch... 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 Dá pra mover... Tch... 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 Bom... Esse tanque eu já rispriei... Né... Tch... Tch... Vamo lá... Dá pra... Tch... 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 Acho que pra cá também... Tch... 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 Tem um buraco aqui. Algo estourou esse buraco. Tem algo por aqui. Pode ser? Tem dois buracos aqui, né? Tem um em cima e um embaixo. Não sei se aqui não tem algo. Acho que não. Agora a gente continua. Vou dar um depois por aqui. É, não sei. Será que tem que jogar um negócio de gelo lá dentro? Não precisa estar, né? Quem sabe. Não. Acho que eu tenho que acertar esse negócio de gelo em algum lugar. Eu não estou sabendo onde, né? Acho que isso vai se esfriar, talvez. O que é esse. O que eu preciso. Não são nesses lugares. Não são nesses negócios. Assim. É. Ok. Não faz sentido eu ter que acertar algum dedo Será que eu tenho que acertar essas... Essas... Essas miras aqui? Deixa eu ver se eu acertar aqui Não acontece nada Será que eu tenho que jogar lá em cima? Aparentemente não acontece nada, né? Vou carregar ela de novo Então... Thump System System Pra mim teria que jogar aqui, né? Ah, tá... Tem que jogar várias vezes Boa, boa Vai Cacete Tá acertando uma vez, pai? Não tem que acertar na ordem? Será? Ela tá começando a acertar Deixa eu ver se... Ah, ela vai abaixando, né? Deixa eu ver se... Ah, ela vai abaixando, né? Vai abaixando, né? Uh, se... Desc hill Ah, tá... Existe... ? Tá pronto. Falta isso. Eu vou testar, então eu vou testar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá, um que demora pra subir ou dois. Mas esse 3 não baixa, cara. O que acontece com isso? O 3 está no alto de novo. Não é possível. Tá, esses dois eu sei que... O 3 está no alto de novo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? E para esta hora vamos nosinstruir Vêm para esse time Não pode ser Pelo fã Eu faço mais e mais Vamos nos vamos Mas vamos nos vamos Esparta para ver isso Enquanto Quase uma hora jogando esse negócio aqui, não sai do começo do jogo. Eu acho que tem um sondelado bem aqui, bem mesmo, pra ele não me dá problema. O negócio verde. E aí? 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 Ah não galera, desisto, desisto né, tô aqui, sei lá, uns 40 minutos tentando fazer isso aqui, muito difícil de fazer, provavelmente deve ter um jeito mais fácil né, depois eu vou tentar descobrir, talvez a gente faça uma série sobre esse jogo aqui, né, uma série não, porque como eu só tô com a versão demo né, se a gente conseguir a versão completa talvez eu faça aí uma gameplay desse jogo de fato né, achei um jogo extremamente difícil né, então, porque isso daqui é uma missão meio complicada de fazer né, tem alguns probleminhas obviamente, é uma preview né, não é um jogo que eu tô fazendo uma review e tal, mas eu achei ele bem difícil né, Eu não sei se vai ter opções aí de jogo depois né, pra você escolher a dificuldade e tal, ele tem um probleminha que ele é em inglês né, mas provavelmente mais pra frente deve sair então o jogo em outras linguagens né, que não só em inglês, provavelmente até pelo menos em espanhol deve sair esse jogo aqui, mas eu achei um jogo difícil tá, mas ele é um jogo muito bem feito, não vi muitos bugs né, não vi muitos bugs né, no jogo né, eu até que vi, até que é um jogo bem completinho né, bem legalzinho aí de jogar, é complexo né, então tem que ler bem as instruções, ver o que que tá acontecendo, Às vezes descobrir algumas coisas né, aqui eu demorei um pouco pra descobrir aí o que tinha que fazer, mas é assim mesmo né, então eu acho que às vezes os jogos precisam de uma certa dificuldade de fato pra gente poder dar um pouco de valor ali ao gameplay que a gente tá fazendo né, Mas obviamente não esperava uma dificuldade tão grande aí de fazer uma missão, fechou galera? Então vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí né, do jogo, obrigado de novo Nerdlicious né, então pela aqui, e obrigado aí a Revolta o Games por me dar a oportunidade de fazer essa gameplay. Grande abraço a todos, um abraço, até mais e tchau!